Alô, mentiroso, conte uma mentira pra nós. Ah, por uma vez eu fiquei na selva africana. O veículo que estávamos afundou na areia movediça. É? Afundou. Uma caminhonete. E eu fiquei, tive que andar 32 quilômetros debaixo de 42 graus. Sem água, sem comida. Isso na África. E numa selva que tinha leões, hienas e outros animais, leopardos. Afora, os guerrilheiros da época. Estava na guerra civil lá. Eu fiquei na selva africana por dois dias e andei 32 quilômetros. E lá no meio dos leões. É. Fica na selva africana por dois dias pra você ver. Sem água, sem comida. No meio da selva. É. Fica. E tendo que caminhar, né? Mentira. Afilice. Isso é tudo, ppppp pessoal.